O Willia e Clara brigam parte final, criado pela Sparkle, vou deixar esse personagem aqui, se você souber o nome dele, comenta aqui embaixo que eu vou deixar um coração no seu comentário. O que é isso no olho da Clara? Ela tá fazendo alguma coisa com o Willia. E ela desapareceu! E o Willia também. Ah não, o Willia voltou. O Michael segurou ele. A mãe acabou de entrar na mente dele, mas eu pensei que eu era o único com esse tipo de habilidade. Acho que eu deveria entrar na mente dele também. Meu Deus, a mente dele é tão escura e vazia. Tão sem emoção. E o Michael entrou também. Tá carinho no limbo. Como você conseguiu entrar na mente do Willia? Pensei que só eu fosse o único com essa habilidade. Pensei que eu fosse o único com a habilidade. Você tinha essa habilidade e nunca nos contou? Bem, na verdade eu nunca soube que tinha essa habilidade. Só vim saber sobre essa habilidade hoje. A propósito, por que você veio aqui? Pra ajudar o Willia a afastar o lado sombrio dele. Vamos lá. Que cara é essa, Michael? O papai ficará muito orgulhoso se eu ajudar. Ele parece que tá dando umas trocas de personalidade. Então alguma coisa tá puxando a Clara. Pera, duas Claras Darkside? Ah, ela fez... A Clara e o Michael estão na mente do Willia pra salvá-lo. Como é possível que eles estejam na mente do Willia? A Clara Darkside meio que criou uma cópia dela. Cuida desse pirralho. Eu vou pra mente do Willia. Você vai cuidar desse pirralho. E eu vou voltar pra mente da Clara. Nossa, agora tem três Clara. E três Willia. Que loucura. Eles sumiram. O que tá acontecendo com a Clara? Espera, ele aqui era apenas um Glitch. Então ele conseguiu a mente do Willia distraindo com a forma de Glitch. Ah, foi assim que a forma desapareceu em um segundo. Agora tudo depende da Clara. Isso foi apenas uma duplicada que ela fez. Ah. A mente dele tá ficando cada vez mais sombria. Eita. Olha onde o Willia tá. Ele tá tipo preso em umas teias. Seu monstro maldito. Me sente. Agora. O Glitch apareceu. E a Clara tá tentando salvar ele junto com o Michael. Aconteceu uma explosão. Me... Ruinha. Como você conseguiu entrar na minha... Na minha mente? Resumindo. Seu lado sombrio o prendeu aqui. Vai matar você e a nós. Vamos... Vamos, estamos aqui pra te salvar. Pega a minha mão e vamos embora. Eu não posso ir agora. Vai sem mim. Não, não posso deixá-lo aqui. Precisamos salvar você. Mãe, pai. Me ajudem. Michael! Pera, ele conseguiu prender o Glitch. Você quer que seu pai se orgulhe de você, né, Mike? Sim. O que devo fazer? Ele hipnotizou o Michael. Regrão, obedeça a mim. E dois, acabe com a sua família. Acerta o seu pai para o deixá-lo orgulhoso. Minha nossa, não! Willia, para salvar a si mesmo e ao Mike dele. Pare. Pare de pensar negativo. Pense positivo, por favor. Você precisa salvar eles. Ah, não se preocupe. Apenas envie ele para fora da mente do Willia. Minha nossa. Não consigo pensar em nada positivo. Nada está vindo à minha mente. Por favor, Willia. Pense em qualquer momento feliz que tenha passado conosco. Ou qualquer outra pessoa, Mike, Lee, CC ou Henry. Não posso perder o Mike. Não posso perder você. Eu amo você, Willia. Eu amo você, cara. Eita. Você ficará orgulhoso, papai. O que? O Michael está faltando o normal. Quer dizer, o Michael não. O Willia. Ele conseguiu soltar. O Willia! Clara! Você quer me deixar orgulhoso, Michael? Sim, papai. Então, lembre-se sempre. Nunca, nunca ouça esse monstro maldito. Ele quer que eu me decepcione com você, entendeu? Ele não quer que você seja meu orgulho. Você mentiu? Você mentiu, seu canalha! Eu realmente sinto muito, Willia. Não, tudo bem. Eu mere... Não, você não merece. Eu fui injusta. Eu deveria ter dado um pouco de espaço. Eu deveria entender você. Por favor, me perdoe por aquilo. Eu te dei dois tapas, mas eu não queria fazer isso. Eu nunca quis machucá-lo. Eu não sei o que tomou conta da minha mente. Não, tá tudo bem. Não tô com raiva. Me desculpa. Eu não deveria ter reagido da forma exagerada. Me reitando desse sentimento. Foi a mesma coisa que aconteceu comigo. Não sei por que eu fiz aquilo também. Foi muito injusto da minha parte também. Eu não deveria ter feito. Minha esposa que é amorosa, carosa, não merece isso. Nunca. Me desculpa. O marido do teu amoroso, carosa, gente. Como você também não merece um tapa. Você sempre cuidou de mim. Mas é o marido de respeito aos meus olhos. Não só eu. O marido de todo mundo tem respeito aos olhos da esposa. Me desculpa novamente. Sinto muito, mas... Não. Eu tô arrependida. Não, eu tô mais arrependida ainda. Não, eu sinto muito mais. Eu sinto muito mais. Estou brigando agora porque pede mais desculpa. Tudo bem. Nós nos sentimos muito, muito mesmo. Mas por que você fugiu quando eu fiz aquilo? Me desculpa se eu deixei com raiva. Não, não. Eu não fiquei com raiva porque você... Digo, você ainda pode me dar mais pra deixar igual. Que? Eu fugi porque estava chateada por você não querer passar mais tempo conosco. Sinto muito. Você tem razão. Eu deveria passar mais tempo com todos vocês. Isso eliminará o mal entendido entre nós. Não vou confiar neles novamente. Eles fizeram as pazes. Finalmente. Eita. O que é isso? O William conseguiu acabar com o William Darkside. E a Clara voltou. Mas é... Final feliz. Graças a Deus tudo voltou ao normal. E o William já estava dormindo esse tempo todo? Pior, né? Então o que está acontecendo com o Maiko? E acabou, meus amigos. Finalmente a Clara e o William fizeram as pazes. Porém, fiquei um pouco ali na dúvida do que aconteceu com a Clara Darkside. Vocês viram ali, né? Que o William meio que conseguiu conter a versão Darkside dele. Mas a Clara simplesmente sumiu. E eu gostei demais do episódio. Espero que vocês tenham gostado também. Lembrando que essa história é trazida pela gente. Mas é criada pela Spark. O link do canal dela vai estar aqui no primeiro comentário fixado. Vamos lá deixar pra vocês que é muito importante. Deixa o like, se inscrevam. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigada a todos vocês que assistiram. E até o próximo vídeo. Fui!